Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Ainda estamos no dia 26 de dezembro de 2016, mas surgiram alguns boatos nas redes sociais e eu vou ser obrigado a trazer a câmera mais pra perto e mostrar pra vocês o que está acontecendo. Mas é bem, bem grave a situação. Um minutinho. Então, o boato dá conta de uma declaração de Raul Castro sobre o Brasil. Raul Castro, o irmão de Fidel Castro, declarou, segundo alguns blogs, e a notícia ocorreu também, até em questões mais próximas da realidade, que Raul Castro estaria fazendo declarações de que estaria querendo invadir o Brasil. Atacar o Brasil. Essas notícias surgiram a questão de 10 horas atrás. Mas até agora, por enquanto, o que se tem é uma questão de vários meses atrás. Não é uma coisa de agora. Essa notícia está sendo resgatada. E eu quero mostrar isso pra vocês. Aqui, o que tem no G1. Raul Castro apoia a Dilma e diz que o Brasil enfrenta golpe. É no dia 19 de abril de 2016. A chancelaria cubana já havia condenado o golpe após a votação da Câmara. Castro também se solidarizou com o presidente do Equador pelo terremoto. Essa notícia, eu repito, é do dia 19 de 4 de 2016, às 17 horas e 11 minutos. Atualizado em 19 de 4 de 2016, às 17 horas e 25 minutos. É a notícia que fala em relação a Raul Castro apoiando Dilma nesse aspecto. O que a gente tem aqui nas redes sociais é a declaração fascista de Raul Castro contra o Brasil. Viraliza na web e provoca revolta. Há 9 horas atrás. E urgente. Raul Castro, ditador cubano, em entrevista, acaba de declarar guerra ao Brasil. Siga. 10 horas atrás. Urgente. Raul Castro, ditador cubano, em entrevista, acaba de declarar rompimento com o Brasil. Em nota, o presidente ditador Raul Castro acaba de dizer em entrevista, não reconheço. Essa notícia é de 7 horas atrás. O que está acontecendo, gente, aqui ó, boa informação. Isso é um blog, tá? Isso é um blog. Feito no dia 26, hoje, né? É um blog em português. É um blog, bye bye. O ministro Serra dá sinal de que está disposto a sair do Itamaraty. Rachadura. Prevendo um ano espinhoso. Isso é um blog petista. O governo comunista de Cuba botou o Brasil na prateleira da prioridade zero, quando se fala em relações internacionais. A administração de Raul Castro não reconhece o governo de Michel Temer e nega a receber as credenciais de embaixador Federico Duque Estrada, hoje assessor-chefe de comunicação do Itamaraty. Cuba não compactua com a ação violenta do Congresso Nacional Brasileiro contra a legítima presidente Dilma Rousseff. Está mais do que na cara que é um blog petista. E aí, isso é uma ameaça a um blog que está ameaçando nas redes sociais, induzindo ao erro. Boa informação, boa informação. É só esse grupo, é só esse negócio. Para viralizar, para chamar atenção. Não tem nada, nada de sério nessa questão. E aí, viralizou nas redes sociais porque as pessoas estão com medo, né? Notícias sobre Raul Castro. É o país. Olha aqui, ó. É o país. Reaproximação entre Cuba e Estados Unidos. Cumpre dois anos sobre ameaça de Trump. Raul Castro, vários líderes. Não existe site internacional, nem de Cuba, nem dos Estados Unidos, nem sequer do Brasil, nada sério. Aqui, ó. Bomba, ditador cubano Raul Castro. Entrevista acaba 51 minutos atrás. Vamos ver. Rede Brasil.net. Outro blog. Bomba. Ditador cubano Raul Castro. Em entrevista acaba de declarar guerra ao Brasil. Exclusivo e agora. Acabamos de receber na nossa redação a seguinte informação. Raul Castro, em entrevista para a rádio local em Cuba, acaba de declarar rompimento com o Brasil em nota declarada. Não reconheço o governo golpista deste Michel Temer. Cuba não compactua com a ação violenta do Congresso Nacional. Essa mesma notícia que eu estou lendo para vocês, se vocês pegarem aqui no Google, pegarem no Google, tá? Escreverem assim, ó. Raul Castro. Brasil. Tá? Dá enter. E aí vocês vão aqui... G1. Raul Castro apoia Dilma. Tá? Aí olha aqui, ó. Aqui, ó. Reiteramos a solidariedade de Cuba ao povo brasileiro e a presidente constitucional Dilma Rousseff, que enfrenta um golpe parlamentar de Cicastro. Tá sendo repetida. Tá sendo repetida a notícia. Essa notícia está sendo repetida. Que era a notícia de... A notícia de mês atrás, de abril. Aí tem um outro site aqui, ó. Papo TV. Papo TV é um... É um blog também. E... Se vocês olharem, se vocês verificarem, vocês vão ver todos os sites que vocês estão... Encontrando esse tipo de informação. Aqui o... RedeBrasil.net. É... É... RedeBrasilDeAtivismo.com.br É... 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 É site também... É blog. É tudo blog. É tudo blog. Tá? Então, vocês não vão encontrar notícia séria. Vocês não estão verificando aqui. Eu vou atualizar mais uma vez. Pra que... Verifique. Vocês não vão encontrar nada sério. A esse respeito. Raul Castro convoca forças bolivarianas para ocupar o Brasil. Em 17 de agosto de 2016, eles pegaram e largaram essa matéria. E o site era o Blasting News. Que era um blog também. Raul Castro convoca forças bolivarianas para ocupar o Brasil e defender Dilma. Então... Então Tá mais do que na cara Que isso aí é o seguinte Eu vou trazer de volta Pra que vocês possam Eu posso falar com vocês Olhando no olho de vocês Isso vai ser o vídeo então Do dia 27 Ele já tá no dia 27 Já passou do dia 27 Eu comecei a gravar esse vídeo Aí caiu a bateria Eu tive que Esperar começar de novo A bateria Pra poder Terminar a gravação Esse vídeo vai ser Então o meu vídeo do dia 27 De dezembro de 2017 E 16 Gente É puro boato Puro wax Tá Sei que o pessoal tá desesperado Com medo de Alguma coisa que vai acontecer Em breve Vai acontecer alguma coisa Assim Mas muito provavelmente No momento da prisão De Lula Ou Dilma Talvez os dois Da extinção do PT Da queda do Da possibilidade De entrar a delação premiada Da Lava Jato Da Odebrecht Com a questão Do Do Das contas Da Suíça Tudo isso pode acontecer Causar um Um conflito de guerra civil Talvez até Acumular uma situação De Conflito de Invasão estrangeira E a gente percebe Que existe por parte Do Nicolás Maduro E do Raul Castro Intenção de De Tomar alguma posição De pressionar o Brasil Agora Quem é Cuba Quem é Cuba Pra invadir o Brasil Né gente Quem é a Venezuela Pra invadir o Brasil Eles não são Eles não são fortes Sozinhos Eles não Eles não tem Força nenhuma Né O que que acontece É que eles são Estratégicos São países estratégicos Pra aproximação No Brasil E aí se houver Interesse de alguma Força maior Que eles Em Tomar As dores Deles Nesse aspecto E isso existe hoje Essa condição Bom Talvez com a Rússia Só que os Estados Unidos Tá Agora com o Donald Trump E a diferença É considerável Né E interessa O Brasil E a América Latina Interessam A Donald Trump E os Estados Unidos Não é assim Também pra eles fazerem O que eles querem fazer Desse jeito Dessa maneira Não vai ser dessa maneira Que eles vão agir Né Eu diria Que isso é mais Um Um Justus perniandes Do PT De Lula e de Dilma Que estão Seus Militantes Ativistas Tentando Impor medo Nas redes sociais Diante Da Da possibilidade Da prisão De Luiz Inácio Lula Da Silva É isso que eles estão Tentando fazer Na verdade Ainda mais na troca De ano Nesse sentido Como eu larguei Em questão de Um, dois dias atrás A questão de um vídeo Dizendo que Sérgio Moro Não ia Prender Lula Porque uma outra juíza E até errei o nome Da juíza Falei Delegada Não É juíza Uma outra juíza Vai tomar o lugar dele Enquanto ele estiver De férias E ela provavelmente Vai fazer a prisão De Luiz Inácio Para não deixar A questão Ah é o Sérgio Moro Não É Lava Jato Lava Jato Vai acabar Prendendo Lula Então essa situação Acabou tomando Em questão de um, dois dias Já tem mais de oito mil visualizações Vai ter muito mais Provavelmente Vai ter Vai vingar E isso aqui Que está acontecendo É simplesmente Para chamar atenção Para ganhar likes Para ganhar visualizações Mas é falso Gente É falso O Raul Castro Não vai invadir o Brasil Agora nesse momento Não tem guerra civil nenhuma acontecendo Não tem invasão estrangeira nenhuma acontecendo Isso não vai acontecer As nossas forças armadas estão prontas Estão de prontidão Sabem o que é falso O que é verdadeiro Isso é mentira Isso é Não Vocês não precisam se preocupar Tenham um ótimo final de ano Fiquem tranquilos Tá Isso não está acontecendo Não vai rolar São blogs Blogs sensacionalistas Tá É Isso aí é feito Por gente ligada Ao PT Tá Exatamente para criar Clima Criar caos E Atrapalhar as festas De final de ano Tocar tecone em vocês Não tem nada de verdade Não tem nada de fundo de verdade Nisso aí Não foi Não tem nenhum site sério Nacional ou internacional Falando a esse respeito Tá Não se preocupem Porque Mesmo que tivesse Ele comentado isso Em alguma rádio Por lá Alguma coisa Nesse sentido Ele não seria louco De tentar jogar Um país Com o tamanho de Cuba Contra um continente Como o Brasil Né Do embargo De Cuba Com os Estados Unidos Ou seja Ele estaria fechando Todas as portas De tudo aquilo que foi Conquistado por Obama Em relação a Cuba Ele voltaria Retrocederia Toda essa situação E claro O povo de Cuba Não sei se ia aguentar Isso por muito mais tempo Essa situação É Eu acho que Eu acho que É um Justo expedientes Da parte dele É Se for assim Se for isso Que eu não acredito Tá E se acontecer Esse tipo de coisa Vai em prejuízo Da imagem dele Inclusive Dentro do seu próprio país O povo não está mais Aguentando isso lá Prova disso É as comemorações Com a morte de Fidel Castro A tendência é que Realmente haja uma Contra-revolução Nesse aspecto Se acontecer isso por lá Tá Então Ele não acredita Que ele faça Tome tal conduta Tá Muito obrigado Pela atenção dispensada Fiquem calmos Fiquem tranquilos Não é isso Isso é falso Tá É falso A notícia É falso